E aí galera? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Caramba! Primeiramente quero agradecer a presença de cada um que está aqui me assistindo, que saiu de casa, acho que tem muitos aí que acompanham o meu trabalho na internet, deve ter alguns também que não conhecem. Quem é que não conhece o meu trabalho? Levanta a mão por favor. Olha que bom! Adoro quando tem pessoas que não conhecem o meu trabalho, que é uma oportunidade pra eu mostrar minha arte pra um novo público. Galera, essa palestra normalmente tem duas horas, eu tenho uma hora pra fazer essa palestra. Então eu vou falar muito acelerado, três vezes ao normal do que eu já falo acelerado. É bom que vocês não tem nem tempo de pegar no celular ou piscar o olho. Eu vou tentar fazer em uma hora, você falou que eu não posso atrasar, vamos ver, cara. No final eu sempre peço assim, quem está gostando de levantar a mão, se todo mundo levantar a mão, a gente fica mais uma meia horinha. Sempre dá pra passar mais um pouquinho. Vou falar com vocês hoje sobre criatividade e quem sou eu? Eu sou um garoto que nasceu lá no interior do Campropó de Goiás, aqui do lado do seu goiano, cobrador de piqui e pamonha, inclusive nos últimos dias comi muito, uma delícia. E, cara, eu saí de Goiás, fui pra Inglaterra. Minha família começou a mudar de Goiás pra Inglaterra e aí todos estavam morando já, e eu fui morar lá. Quando eu entrei eu levei uma câmera muito pequenininha pra fazer as fotos da minha... Eu entrei como turista, então eu tinha que pegar uma máquina, meu pai me deu uma maquinazinha bem pequenininha e eu entrei, só pra resumir, comecei a fazer fotos da Michelle e minha namorada e fui pegando gosto pela coisa, com essa camerazinha normal que eu ganhei de presente do meu pai, que eu tenho ela até hoje lá em casa, que ela é uma relíquia pra mim. E comecei a fazer fotos da Michelle, comecei a gostar, fui lá comprar uma máquina, comprei essa máquina, comecei a fotografar na Inglaterra e aí os últimos... Quando eu vim pro Brasil, em 2011, eu fui pro congresso lá em São Paulo que eles me roubaram todo o meu equipamento. Assim que eu tinha acabado de chegar na Inglaterra, eles me roubaram tudo e eu tô contando essa história que é uma questão de superação mesmo, é muito importante. Não interessa o lugar que vocês morem hoje, pode ser a cidade, a melhor cidade, a cidade que eu nasci lá e morei por muito tempo, tem dois mil habitantes. Não interessa o lugar que vocês morem hoje, a internet tá aí pra espalhar nosso trabalho pro mundo todo, sabe? A gente nunca deve pensar só na nossa cidade. Ai, eu não vendo meu trabalho na minha cidade. Cara, eu venho de outra cidade, venho de outro estado, de outro país, faça com que seu trabalho seja reconhecido. E aí eles me roubaram tudo no Ed Brasil, nesse congresso. E naquele dia eu tomei uma decisão, porque eu era um congressista igual vocês, eu tava sentado aí no lugar de vocês. Inclusive, eu tenho apenas certeza que qualquer um de vocês um dia que são fotógrafos podem estar aqui no meu lugar, apresentando o trabalho. Quando eu fui roubado nessa ocasião, eu tomei a decisão de pensar, cara, ou você vai trabalhar agora a vida toda pros outros, né? Cumprir um horário desde de manhã até de noite, como você sempre fez. Ou você vai dar a volta por cima e mostrar pra você mesmo que você consegue ser um fotógrafo renomado, ser um fotógrafo reconhecido, né? Poder... Quando eu vi os caras palestrando lá em cima dos palcos, lá nos congressos de São Paulo, eu pensei, porra, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero, porra, poder estar num palco nesse aqui, sabe? poder falar pras pessoas, viajar o mundo todo mostrando o meu trabalho. E aí, tipo, de 2011 pra cá, eu coloquei isso como um meta na minha cabeça e vou mostrar pra vocês o que minha fotografia se transformou. Vamos lá... Apaga a luz do palco, por favor, se possível. E aumenta o sono de DJs. Pode dar um grão de som pra mim, por favor. Mais som, mais som, DJ. Essas caixas são muito grandes. Vamos lá... Boa, 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 boa. Boa, 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 O que é isso? 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 . Amém. 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 Você vai ficar observando muito até na hora do sexo, mano. De tão viciado que eu sou nesse negócio. 90% que eu serve, é fotografia, fotografia, fotografia. E 10% vai responder vocês pra comer, tomar banho, essas coisas. O resto, cara, se não for mais, eu só penso nessa danada da fotografia hoje em dia. E como ter um trabalho diferenciado, como ter um trabalho único, como ser reconhecido, como poder viajar, trabalhar. Trabalhar é uma palavra que eu não gosto muito, sabe? Vamos lá, vamos passar pra frente. Essa palavra é a reprogramação mental. Vocês acostumarem o cérebro de vocês a enxergar todos esses elementos que eu passei aqui agora. Quando vocês acostumam, a gente tem o poder de ver o que as outras pessoas não veem. Quando você condiciona o seu cérebro a te mostrar só de todos esses elementos, a todo momento, pra você, cara, a gente enxerga muitas oportunidades em lugares que as pessoas não enxergam. Se perguntem assim, onde eu estou agora na minha carreira? Eu digo isso porque qualquer pessoa que dedica 3, 4 anos na fotografia que tá começando agora, que tá aqui, sabe? Pode se tornar um grande profissional, tem um trabalho excelente. Vocês tirarem 2, 3 anos da vida de vocês e se dedicarem integralmente mesmo. Se perguntem onde estou agora, sabe? Onde estou agora? O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, eu quero... Se perguntem assim, o que que eu quero com a minha fotografia, sabe? O que que eu tô fazendo na minha vida? Por que que eu tô fotografando isso? É por causa de dinheiro, cara? Porque se você estiver fotografando por causa de dinheiro, vocês estão, sabe? É muito se prostituir pra arte, fotografar por causa de dinheiro. Fotografem aquilo que vocês amam. Se vocês fizeram aquilo que vocês amam, com certeza vocês não vão, sabe? O dinheiro vai aparecer por consequência. E eu sou prova viva disso. Como eu vou chegar lá, cara? Eu observo e conheço muitos fotógrafos, muito feras no mundo todo. E assim, eu penso, se a gente for inteligente, a gente pode levar um terço do que eles levaram pra chegar no sucesso, pra ser conhecido, pra evoluir na fotografia. Não é porque a pessoa levou 10 anos pra chegar em um local que eu tenho que levar 10 anos também. Eu posso levar um ano, cara. Se eu for muito foda, eu levo duas horas, sabe? Hoje a informação tá aí à nossa disposição. A internet é muito rápida. Você aprende qualquer coisa, tutorial, na porra do YouTube. Coloca tutorial no YouTube. A Michelle, hoje, ela é a responsável por fazer toda a produção da minha fotografia. Cara, tudo que eu quero. Eu falo, eu tenho uma ideia. Eu falo, Michelle, transforma isso em realidade. Ela vai lá no YouTube, coloca tutorial como fazer, blá, blá, blá. Tem tudo lá. Pensar, sentir, agir. Criatividade. Vem de criar mais atividades, eu disse no começo. Motivação, sabe? Motivar a ação, cara. Motiva, sai do lugar e faz alguma coisa. Inspiração, inspirar mais ação. Definições de criatividade. Olhar pro velho e ver o novo. Você pode usar uma garrafa dessa, né? Velha de ar. Uma garrafa velha, um vidro velho pra fazer uma foto, pra criar uma foto nova. Reinvenção da lógica, utilizando elementos desconhecidos. Criatividade e associar a ideias, galera. É se esperar duas, três, quatro, cinco ideias, associar e criar algo. Ouvir a nossa intuição. Acreditar mais no nosso potencial, sabe? Ir lá e arriscar. Ideias não precisam de atestado e antecedentes. Você tem uma ideia, ou ela é boa ou ela é ruim. Vai lá, realiza, faz isso. Criar é resolver as coisas, resolver os problemas com as coisas, com as ferramentas que nós temos em mãos. Perguntem pra vocês. Qual é o meu diferencial? Na sua fotografia, na sua cidade tem vinte fotógrafos. O que que você tem de diferente desses vinte, três, três, quatro, quatro, quatro? Ó, tem que beber água, você não sai. O que que eu tenho de diferente desses vinte fotógrafos da minha cidade, que eles vão olhar pro meu trabalho e vão me contratar e não vão contratar esses outros vinte? Se você não tiver nada de diferente, se o cara cobra cinco reais a mais, você perdeu a vinte. Você tem que ter uma identidade forte no seu trabalho, você tem que ter um diferencial que as pessoas te reconheçam, né? Pela sua identidade. Eu tenho um diferencial que é trabalhar com tecidos, fotos de tecidos. Eu vou passar bem rápido pra vocês. Eu não fui o primeiro cara no mundo a fazer fotos com tecidos. Mas eu fui o primeiro a inventar vários, vários redes de jogar esses tecidos pra cima e de, e de formas diferentes. Eu tenho milhares de fotos com tecidos. Hoje as mulheres aí me procuram e falam, eu quero essas fotos loucas com tecidos. Esse é o meu diferencial. Eu tenho vários outros diferenciais que eu posso agregar. Tem uma frase que diz assim, ó. A diferença do ordinário com o extraordinário é apenas o extra. Olha que frase foda, cara. A diferença do extraordinário com o ordinário é apenas o extra. O que que eu tenho de extra pra eu deixar de ser ordinário e me tornar extraordinário? A gente tem que ter muita coisa, sabe? O fotógrafo completo hoje é um combo. Vou passar rápido porque essa palestra tem que ser acelerada. Ela tem milhões de fotos maravilhosas. Esse dia, por exemplo, aqui, eu molhei a minha lente, ó. O tecido batia na água, no espelho da água e molhava. Já arrisquei a minha vida várias vezes pra fazer uma foto. Posso perder a lente, mas eu não posso voltar pra casa sem aquela foto que eu imaginei. Pronto, cara. Não volto pra casa sem a minha foto. Eu arrisco a minha vida várias vezes. Tô contando isso pra falar, nossa, ele arrisca a vida, não. Cara, que eu não volto pra casa sem fazer a minha foto. A Michelle tá chorando da cena várias vezes que eu tô fotografando. Essa foi em Yotin, Minas Gerais. Sangre, ela tem muita foto legal. Entra no meu Insta, Junior Luz lá no Insta. Tem mais de 5.500 fotos. Dá pra passar duas noites só abaixando assim, ó. Abaixando o timeline. Mostrar mais algumas. Esse é um movimento que ela solta o tecido nessa altura do corpo, assim. O Caio Mento faz e forma esse coração. Tem milhões de fotos com tecidos depois que eu descobri esse formato do coração. Essa menina aqui, ó. Essa menina é Miss Bumbum. Nem sabia que existia isso aí. Mas tem esse negócio hoje em dia. E ela ganhou lá o Miss Bumbum. E eu fiz esse ensaio dela. Cara, e olha a foto que eu consegui no ensaio dela. O coração do Bumbum, mano. Eu... Eu... Sabe quando, sei lá, o cara faz um gol, você tá comemorando? Quando eu fiz essa foto, eu falei, carai, mano. Coração na bunda da vida, velho. Eu falei... Eu não sei como Miss Bumbum ganhou dinheiro na vida. É com Bumbum, mas eu não sei de que maneira é. E não me interessa, então, né? O que interessa é que ela me empagou o pacote pra pedir pra ela. O que a gente pode fazer pra aumentar a nossa criatividade, galera? Aumentar a nossa tolerância ao novo, sabe? Tudo que é novo hoje, nosso cérebro tem de a restringir, assim. É... Questionar sempre, cara. Eu questiono tudo. Do que é elegir? Quem determinou o elegir tem, cara? Não, quem? Quem falou, cara? Quem falou que, sei lá, essa calça é bonita e a outra calça não é feia? O que é feio? O que é bonito na nossa vida, velho? Essa é a coisa mais ridícula que a sociedade tem. Esse padrão de... Quanto mais eu trabalho com beleza, menos dou bola pra essa merda. Sabe? Eu gosto de pessoas. Eu, né? Eu e a Michelle e minha esposa, nós amamos e curtimos pessoas. Não interessa o rótulo que ela tenha. Quero nem saber. Vamos lá. Questionar sempre. Escutar a intuição disso. Mantendo o cérebro sempre ocupado. Criar um ambiente favorável. Como que você vai criar? Ser uma pessoa criativa, sei lá, ser uma mulher que tem um marido chato, dois filhos chorando, sei lá, o cachorro latindo no quintal. Como que você vai criar um ambiente desse? Eu pensei, cara, qual que é o ambiente bom pra você criar? Lá em Florianópolis. Numa praia, onde não tem ninguém. Passar em carro. Falei, não é? Eu tô mudando pra lá. Cara, tô deslizando a minha fotografia. Porque eu tenho um ambiente, quando eu tô em casa, eu tenho um ambiente completamente favorável pra eu criar. E adotar um trilho, uma conduta criativa. Ninguém fica de criativo. Acordei, agora eu tô criativo. Estico na alongada. Cara, criatividade é exercitar o poder de associar ideias. Como eu disse no começo. Vamos lá? Pensar sempre que vai dar certo. Galera, eu saio de casa e pensei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vou fazer a foto mais linda da minha vida. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sempre dá certo, cara. Vocês já saem de casa com o pé atrás achando inseguro, não acreditando no seu trabalho, porque eu não tenho a grande probabilidade de dar merda. Então, sempre pense que vai dar certo. Não ter medo de criar, inovar, sempre. Fugir das regras. Fotografia não tem regras. O cara não faz o que eu quero na fotografia. Menos horizontes torto que essa desgraça. E eu tenho alergia de horizontes torto, tá ligado? Ninguém anda ver a terra de lá, assim, ó. De lá, sabe? A não ser que a pessoa tem problema de consumo muito foda, assim. Ela vai ver. Mas foge das regras. E não acreditar nas crenças, cara. Quanto mais crenças nós temos, mais chapados, mais bloqueados nós somos. As crenças nos bloqueiam. Que seja religiosa, política, todas, cara. Eu não tenho crença, eu não gosto de... Eu não julgo ninguém. Estou cadernando pra vida dos outros, cara. Eu fico na minha bolha. Eu faço a minha fotografia lá em casa. Eu não quero saber se os outros estão fazendo coisas que eles não estão fazendo. Eu faço o meu acontecer. Eu não quero nem olhar pra... São cinco fotógrafos, mas, pô, eu curto o trabalho deles. Mas eu não quero saber o que você está fazendo da vida ou não, cara. Pense na sua carreira. Vamos lá. Imagina um quadro em branco. E não ser apenas um fotógrafo. Então, fotografia é um quadro em branco. Você pode colocar tudo que você quiser nela. Não ser apenas um fotógrafo. Seja um artista também. Como que eu seduzo um cliente? Fazendo um trabalho único, inovador, criativo. Causando impacto com a minha fotografia. Mostrando o que eu tenho de melhor. Deve fazer um ensaio de cem fotos lá. Duzentas e postar no Facebook, óbvio. Um álbum de duzentas fotos, cara. Bom, essa é a minha opinião. Vai lá, eu tiro as dez. Eu faço quinhentas fotos todo no ensaio. Eu posto cinco, seis. Eu tenho milhares de fotos em casa que não foram mostradas pro mundo. E lindas, maravilhosas. Ação de Marte, cara. Pô, eu vou lá. Eu tenho um negócio que eu chamo de pegar a abelha rainha. Tipo, né? Satirizando, assim. Sei lá. Eu vejo um grupo de garotas no potencial da minha cidade ou de outras cidades. Vou lá e chamo, por exemplo. Convido uma das que eu gosto mais. Que tem o estilo da minha fotografia. Eu dou um ensaio pra ela de dez fotos. E aí ela vai... E as amigas dela vão começar a fender de inveja depois. Porque pegou até essas fotos. E aí as amigas dela começam a me ligar. E aí eu fecho. E as amigas das amigas dela começam a ficar com inveja também. E aí eu vendo... De cada ensaio desse que eu dou de graça, eu vendo três, quatro, cinco. Sabe? Uma das ações. Vamos lá. Fazer seu trabalho virar um objeto de desejo. As pessoas, as mulheres que me mandam orçamentos, pedir de orçamento, elas falam, Cara, eu quero fotografar com você. Quando eu tenho um cliente que ele tem... Ah, eu tô indeciso entre você e tal, que... Fala, cara, por quê? Por causa do preço? Porque se for, vai fazer com outro. Eu quero trabalhar pra pessoas que querem o meu trabalho, cara. Que olham nas minhas fotos e falam, caralho, é isso que eu quero. Não tem outras. O popular tem que ser ignorado. Tudo que é igual tem que ser ignorado. Vendeu experiência. As mulheres que eu fotografo em casa e minha esposa, elas saem já quase todas chorando. Eu queria morar com vocês, o que é muito legal. Eu quero ser em Floripa. Todo mundo queria morar com Floripa. Eu falo. Mas vendeu experiência, sabe? É um... É uma transformação. Não é fotos. Muitas... Eu já tirei muitas mulheres da depressão pro meu trabalho. Mulheres que foram pedindo em casamento depois das minhas fotos. Elas me mandam depoimentos, vídeos, áudios chorando. Isso é legal. Isso é... Isso é o que é legal da arte? Sem poder impactar a vida das pessoas. Criar o seu diferencial. O que que eu tenho de diferente? Eu tenho que fazer algo diferente. Vou mostrar um monte de fotos pra vocês de... De local e foto. As primeiras palestras que eu tô mostrando. Eu montei esse slide um mês passado. Ó. A gente pôs um monte de paletê. Eu fiz essa foto aqui. Dessa foto. Eu fiz essa. E olha como eu fiz essa foto. Tô passando rápido agora. Olha aí. Vamos lá. Olha. Eu passei rápido demais pra vó, eu acho. Ou não. Não foi. Não foi. Ó. Isso no chão da minha casa. Coloquei num pano preto. Isso aqui é um fundo preto. Colocava um lençol, cara. Uma cortina. Ó. Coloquei um vidro. Joguei fogo em cima do vidro. Fiz aquelas fotos. No mesmo vidro. Eu peguei um monte de água viva na praia. Eu tava lá, né. Eu fumo com um cigarrinho. Chama-se biarrinho. Nem tem atividade. Floripias Medi lá na praia, assim. E aí, tipo. E aí, cara. Eu sentado lá. Eu sentado lá e eu vi essas águas vivas. O mar viva. Na verdade, elas não é água viva. É água viva morta. Porque você tava com a becaela e ela não queima. E aí, tipo. Eu falei, cara. Crie uma foto. Que atividade. Você olhar, tipo assim. Pensar. Meu Deus. Você olha pra esse projetor aqui. Agora minha cabeça fez um... Eu saí do plano da filmagem. Calma. Vou voltar. Só que era pra eu ficar aqui. E aí, cara. Projetor. Imagina que você tem um projetor. Você pode pegar qualquer imagem da internet e projetar em cima do corpo de uma mulher. Cara, eu já fiz fotos incríveis com projetor. É incrível. Porque você pode criar um projetor hoje em dia. E aí, beleza. Eu vi as águas vivas. Coloquei elas em cima de um vidro. Trouxe ela pra casa. Ó. Coloquei a minha amiga doida lá embaixo. Vamos lá. Tire essa foto. Cara, é pensar que assim. E aí, eu fiquei imaginando. Eu criei uma foto. Aí eu criei duas na minha cabeça. Eu criei três, quatro. Chega até a minha cabeça. Eu vou parar de criar a minha foto. Isso é estudar fotografia. Estudar fotografia não é dar pra câmera na mão. Fotografando não. Tirando sempre. Fotografia é percepção. Perceber que tudo que nós temos ao nosso redor, a gente pode usar pra fazer uma foto fantástica. É por isso que eu tô no Louvre, cara. Cabeça de associação, sei lá. Bora. Não é... Tipo... Eu tô dizendo... Cara, eu tô dizendo isso. Tipo... Nenhuma maneira que ele me conheça, sabe que eu sou o cara mais acessível do mundo. Mas eu vejo, cara. Eu sou do povão. Tipo... Não tem dessa. É... Porque é muita... É muita dedicação, cara. Muitas horas investidas na minha vida pra poder aprender essa arte maravilhosa. Ó, com o mesmo vidro eu fiz com o Michel, ó. Joguei sal grosso. Nossa, eu tenho que passar mais rápido que esse homem. Ó, olha essa foto. Ó. Peguei. Fui lá na árvore do vizinho. Duas horas da manhã. Fui três vezes na casa dele pra medir as folhas. Ele não tava. Eu fui lá duas horas da manhã. Meu amigo, com saco de batata, a gente quebrou. Não pulamos no muro. Não é vazão de propriedade. É, tava pra fora. Aquelas que ficam fora do muro. Quebramos três galhos. Colocamos no saco de batata e saiu correndo. Cinquenta metros depois. Parei. Sou fumante. Falei, mano. Quase morrendo. Falei pro meu amigo assim. Ó, mano. O que que a gente tá correndo, velho? Se a polícia parar, a gente vai falar. Mano, vocês tão roubando o que? Eu falo, folha. Mano, você não vai levar a gente preso que não roubam folha. E aí fiz essa foto. Pé de abóbora, sei lá. Pode virar uma foto do senhor pra baixo. Eu uso um negócio chamado Drone ao pé. Que é meu drone que é feito no monopé. Eu coloco a marca lá. Usa um fichai. Eu vou tentar esse nome agora. Vou começar a vender. Mil e quinhentos reais. Mas o drone ao pé é o mesmo valor. Vamos lá. Ó, no mesmo pé de abóbora. Você tava lá na chapada ou não, meu amor? Já era bom. Tem essas dundas incríveis lá. Galera, essa foto aqui ó. Eu tava vendo... Cadê o laser? Cadê o laser, mano? Aí ó. Meus pés tavam aqui ó. Tinha um pé aqui. E tinha outro pé aqui. Imagina. Aí elas vão ter cemquenta quilos, mano. Fiquei aqui ó. Os galhos secos. Eu falei pra Thaís, Thaís. Se eu jogar... Eu falei pra ela. Se eu cair, vou jogar a máquina aqui em cima do seu vestido. E caio pro lado. Se os caras cegarem quebrar. Eu peguei. Pôs lá lá. Fiz a foto. Meu drone ao pé. Tipo. Ó. Outra foto no mesmo ângulo. Mostra mais rápido. Uma moita. Você pode aproveitar pra fazer uma textura. Ó. Vamos lá. Uma luzinha na escada ali. Eu sempre gosto desse ângulo de cima pra baixar. Eu acho fantástico. Que é o mundo de cima. Opa. Volta lá. Ó. De cima. Isso eu faço com a câmera. A população do drone ao pé. Uma moita com uma luzinha de dia ou sol de três horas. Só se pode aproveitar a textura do fundo. Um sofá que eu tirei lá da sala e coloquei lá no meio da grama. E não é porque a menina tem que ficar sentada. Pode ficar de cabeça pra baixo. Ó. Outra moitinha. Aqui em Brasília. Essa foto. Ó. Vamos lá, querido. Só uma moita com uma luz de final de tarde. Ó. Mais crocadinho. Ó. Nessa luz de recorte. O Mapa Mundi. Aí eu fui e coloquei o Mapa Mundi lá no meio do Mapa Mundi. Você ligado? Ó. Uma textura. Tipo. Uma sereia que não precisa necessariamente tomar água. Eu adoro trocar a cor do mato de verde pra azul. Eu acho que não é porque o mato nasceu verde que eu tenho que morrer verde mais na vida. Ainda mais na minha fotografia que é lúdica, que é surreal. E como eu sou um artista, eu tenho licença pra fazer o que eu quiser na minha fotografia. Então, o Mapa é azul. Vamos lá. Mais um portão. Ó. Só umas linhas de portões. Ó. Meus dados sempre de uma árvore qualquer. Deixa eu ver. Eu criei isso aí. Essa foi aqui em Brasília também. Ó. Mais outro ângulo. Isso foi lá do Rio Grande do Sul. Uns cânions lá. Esse dia foi que a Michela saiu e chamou lá. Você vai morrer, moleque. Coloquei ela lá. Aí eu usei meu drone no pé. Ficou incrível. Caralho. Parece que tá naquele no Jurassic Park lá, mano. Vai chegar um dinossauro e vai jogar lá embaixo. Ó. Isso foi na casa da Rafa aqui. Só, ó. Aproveitando as linhas. Com a textura de fundo. Vamos lá. Mais umas. Coloquei pra galera. Caralho. Tem horas que nem eu acredito nas fotos que eu faço. Sabe? Tipo, no resultado que eu consigo, assim. E hoje eu coloquei a GoPro em cima da minha máquina aqui pra filmar tudo e mostrar pra galera como se faz aqui em Brasília. Ó. Tira usando também um pedacinho ali do Corguia. Só uma moita. Tira usar a textura da moita pra compor. Linhas, né? Linhas, textura. Ó. Um jardim lá do hotel onde eu fui. Vamos lá. Ó. Foto. Espelho quebrado. Achei na rua. Falei, vamos tirar uma foto no espelho. Me espalhei. Seria mais legal se tivesse de sol. Azul. Imagina. Todas essas peças azuis. Mas era um dia nublado de Brasília também. Eu fiz um workshop nessa foto. Vamos lá. Só uma linha num muro. Pra você aproveitar. Coisas simples do dia a dia. Uma noite até amanhã aqui em Brasília. Aproveitar as linhas de cima pra baixo. Sabe? Duas linhas laterais. Vou ter claro isso. São lugares. Eu fotografei aqui em Brasília umas duas semanas. Eu tenho muita foto de Brasília que eu não postei ainda. Lá no meu Instagram tem... Lembra? Tem umas 40, 50 que eu postei. Mas eu fotografei quase todos os fototuristas aqui de Brasília. Pra mostrar pra galera. Uma desconstrução do olhar. Daquela foto de um daqui cheio que todo mundo faz, sabe? Vai ao canal da noiva. Faz o negócio tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Eu fiz muitas fotos. São muito intergalácticas. Acreditam nisso até essa. Inclusive eu não posso falar pra vocês que eu sou um. Porque vocês não vão acreditar. Mas... Ó. Um céu azul. Vamos lá. Acabulando. Portão que é maravilhoso lá em Palmas. Esse eu fiz no... No workshop. Essas fotos eu vou dar uma palestra em Palmas. Semana que vem. Vou mostrar pra galera. Ó. Uns cactos no meio da... 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 Da praça. Utilizando buraco no mato. Meu famoso buraco no mato. Eu digo que a natureza fez um buraco lá no buraco. Ela tá naquela portinha preta lá. Aí você coloca a menina lá no buraco. Tá vendo? A natureza era cheia de buracos pra gente colocar. Ó. Na porta. Vamos lá galera. Ó. Um simples pôr do sol com as cores de coqueiros. Tira as cores do coqueiro pra compor. Coqueiro e pôr do sol tem em qualquer lugar. É você aprender a usar os elementos. Uma textura. Uma textura simples. Ó. Os matos brilhosos que o meu cliente fala. Eu adoro aqueles matos brilhosos que você põe nas fotos. Que é essa luz de recorte maravilhosa. Ó. Criando com... Com o que tem à disposição. Ó. Textura. Pôr do sol atrás. Abaixei. Fiz a foto. Ó. Na fonte luminosa da cidade. Nunca ninguém tinha pensado. Aí todo mundo lá. É muito sujo. Nossa. Você vai enfiar a menina lá no futebol. Ela seria. Era nada em qualquer lugar. Era nada. Exclusive essa aí tem informação. A galera pirou lá de Paus, cara. Meu Deus. Virou notícia no jornal lá. O maluco tava com a sereia na fonte da... Da praça da cidade. Ó. Mas ó. Cara. Uma moita. Normal. Tipo. O que eu falei pra vocês. Pensando em um quadro em branco. Imagina assim. Eu tenho um quadro em branco. Onde tem só verde. Só textura. Só moita. Só moita. Só moita. Tipo. Fiz uma foto de cima. Xando. Cara. Moita. Ó. Isso foi o museu da Scandermeier lá em Palmas. Lá liberaram pra fazer workshop. Agora tá ficando famoso. Tá liberando até museu. Foi bom demais. Só cheguei na Secretaria da Cultura. É pra isso que é certo. Pra né. Nos dar acesso às coisas que. Que o nosso governo tem pra nos oferecer. Então. Fui lá pedir autorização. Eles me liberaram. Fiquei feliz da vida. Vamo lá. Ó. Ó. Um grande churrasco que eu posso fazer. Ó. Uma toalhinha da minha mesa ó. Colei ela na janela. Desenhar com a luz. Ó. Peguei um iPhone. Eu fiz essa foto aqui com a luz do iPhone ó. Pô. Apaguei a luz do quarto. E se desenhar com a luz ó. Pegar um pincelzinho ó. 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 Com a luz. Com a luz do. Com a luz do isqueiro ó. A luz. Essa foto preenchida na frente. Eu fiz com a luz do isqueiro. Aquele ledzinho que tem no isqueiro dos viciados. E se dá. Vamo lá. E preenchida com essa foto. Olha. Não precisa de ter equipamento foda de luz. Não precisa de ter nada. Se você tiver seu servo associativo. Pra eu poder perceber tudo que tá ao seu redor. Você consegue criar foto com isqueiro. Com fósforo. Com qualquer coisa. Ó. A sombra na janela. Só. Uma folha de coqueiro. Olha a sombra que eu refleti na janela. A mesma folha, cara. Sabe? Eu posso criar uma. Ó. Com a toalhinha da minha mesa. Eu tenho esse projeto aqui que chama Natural Portrait. Vou passar o vídeo dele rapidinho pra vocês verem. Vamo lá. Isso vai ser legal. Dizendo que você faça BIRA Póaksa que eu não posso ir pidando o comis. Algo em 1. Algo em 2. Ele diz, 8am e Ciao. O que é isso? 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 Eu tenho alergia, nojo, pavor de cocô de neném, cara Tipo isso... Então vou mostrar pra vocês o que eu fiz Bota o sonho de DJ aí E tchau, tchau, tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês viram que é de verdade, né? Não precisa de eu por lá pra mostrar mais, pra convencê-los Galera, esse mato aqui, ó Tá vendo que tá brilhoso, hein, ó Tá um brilho Fiquei uma hora com meu assistente jogando... Michele? Repelente Repelente nos mato, cara Pronto, esse menino é um herdeiro milionário Eu nem encostei as mãos, moleque Isso é uma peça de... Isso é uma bomba, mano Você acha que eu não encostava um moleque milionário? Tipo, não podia ter um mosquito ali, cara Tipo, tinha 15 pessoas só pra tomar conta de mosquito Imagina no bebê A importância do mosquito pro bebê Tinha 15 só no mosquito Cara, tava a mãe, a avó, a tia, o pai Todo mundo lá E eu fiz essas fotos Vou passando mais umas Das folhas Gosto de... Eu fui pra lá sem nenhum... Eu nunca fiz foto nem Eu trabalhei pra muito tempo Conheci muito tempo Trabalhei com uma mulher Que é uma das melhores fotos do Brasil De Newborn Eu já fiz quatro workshops de Newborn Sem querer Porque eu era assistente, mano Não queria, tipo Fazer workshop de Newborn Tá doido? Mas eu aprendo, cara Aprendo no Newborn Aprendo no casamento Casamento eu aprendo muito Eu fotografei casamento ainda Tenho lá meu... Coloquei meu orçamento lá Dez vezes mais caro Do que o cara que cove mais caro Que é pra não vender Se aparece uma dupla e paga Eu falo, mano Vamos lá, mano Vamos lá, cara Fotografei dois Os últimos dois que eu fotografei Foi sozinho No peito, mano Mas pagou tanto que eu pedi É isso que interessa E aí eu fui pra lá Fiz essas fotos Usando folhas Como vocês sabem Isso, cara Essa foto aqui, ó Esse moleque Ele ficou 3,5 segundos no chão Eu peguei a folha E falei, vamos fazer uma foto dentro do chão Colocamos lá Montinho embaixo da folha Ela colocou ele lá Eu faço o fichário aqui, ó Ela colocou ele lá E ela fez assim Tirou, né Tirou Dava até nem conseguindo Labre a asa E aí, cara Eu fiz essas fotos desse Lourenço Coloquei na internet A mulher lá na turno de born no Brasil Ficou tudo puta Psss Você não podia fazer isso Você não pode fazer no born Eu falei, cara Não posso, mano Tu tá doido A galera fica puta Porque eu mostro no negócio Que é possível assim Fazer diferente no mercado E é tudo igual, mano É tudo igual, mano Criança já tem cara de joelho Eu tô igual Olha ali, gente Jovem Não tem como definir Tu não as minhoquinhas, velho Cara, se você... É muito fácil você fazer o que é vendável Tipo, tá todo mundo fazendo o que ele tá vendendo? Vamos fazer o que ele tá vendendo Quando você faz uma coisa que é única Você coloca o valor que você quiser Porque só eu faço Se você faz E tem mais 40, é que faz É aquela coisa Que não é seu diferencial Se só eu faço Eu fiz as fotos com leque Eu recebi 50 e meios de mulheres grávidas E nossa, mano Imagina se eu tivesse colocado 500 Então Ele tá fedendo cocô de neném até agora Tô vendendo pra caralho O negócio de 500 Não que tô desmerecendo que encontre 500 Cada um cobre o valor que merece E acha que o seu trabalho é justo Desmereço o trabalho de ninguém Se eu sei que por 500 Eu não fico chegando cocô de neném Nossa, louco, mano E aí Dessas 50 mulheres Três fecharam Eu fiz o dessa aí O dessa aí O que chama Mainar O nome de um pássaro Eu falei Michelle, faz umas rosas gigantes Que a gente vai fazer o nenenzinho virar o botãozinho das rosas Aí eu pensei Quanto que eu vou comprar? Um monte de mulher mandando e-mail Eu falei Coloquei 50 reais Eu disse Falei, 50 quanto? Fiquei um PDF bonitinho Tenha o seu pre-warning único Só eu vendo desse jeito No meio do mato é só comigo Tipo Cara, não é que eu sou genial A galera fala disso É muito legal Cara, é só pensar diferente Se todo mundo tá fazendo O moleque dentro da cesta Tira a porra do moleque dentro da cesta Se todo mundo tá colocando roupa Tá fazendo o moleque pelado Que é a moda das fotografias peladas Coloca a roupa no moleque Se todo mundo faz dentro do estúdio Tira o moleque do estúdio Se todo mundo usa cor-de-rosa Usa preto, cara Pode fazer o contrário, velho Mas não vai na onda da galera toda Porque tipo Você tá fazendo um negócio Que não tem identidade nenhuma Você pode ganhar dinheiro Daí Tesão de ganhar dinheiro É uma coisa que você criou, velho Que é a identidade sua Sabe quanto que? Eu cobrei 5 mil reais Mas tenho 80 reais de produção Pra fazer isso aí Tudo cartolina Cartolina Eu peguei o galho das árvores lá Eu coloquei os galhos da oral care Que tinha caído Papel crepom 1 real e 50 Aí Mas não passa o orçamento pra mulher Olha Eu gastei aqui 80 Mas é 5 mil Isso é legal, hein? Esses dias lá Não tem que contar essa Esses dias Uma amiga minha Uma doida Trabalha na pizzaria lá E ela achou que eu tiro foto de qualquer coisa Ela falou assim O cara aqui na pizzaria Tá precisando de um cara pra fazer 4 fotos Eu falo que foi Os 3 mil reais mais rápido que eu ganhei da minha vida Tipo O cara falou assim Ela falou O cara me contratou Eu fui lá Eu passei 3 mil Ele quis pagar Eu falei 4 fotos Entrei na pizzaria Eu peguei Coloquei a ficha Tipo Fiz a foto Foi lá no outro ambiente Fiz a foto Dei uma volta assim de 1 minuto Cheguei no cara e falei Tá pronto O cara tá pronto Eu vou virar fotógrafo Falei, brother Tá pronto São essas fotos aqui que você quer? Mostrei as fotos pra ele É só essas aí mesmo Falei, então tá pronto Pô, mas você ganhou 3 mil reais aqui em 1 minuto Falei, brother Eu tô estudando há 10 anos Pra saber como você ganha 3 mil reais em 1 minuto As quais são as respostas que eu quero Obrigada Galera Eu li uma pesquisa uma vez Que eu Cara, a minha família me ensinou Ela me programou pra que eu nascesse Pra qualquer coisa que eu fizesse na vida Eu fazia com perfeição Sabe? 10 minutos que é bom Eu sei, meu Deus Eu tô acabando Olha, levantou uma placa Consegui virar uma placa Eu já dei 40 palestras na minha vida Eu nunca vi uma menina levantando uma plaquinha Porque eu não olho pra ela Finge que eu não tô olhando Ela vira e fica Tchau Ah, não Eu tenho 10 Eu tô bebeu uma água Eu tô acabando, galera Eu li uma matéria E essa matéria falava Alô, alô E essa matéria... Alô, alô, alô E essa matéria falava Ela entrevistou várias pessoas Que já obtiveram sucesso na vida Que já conquistaram as suas metas Seja elas os mesmos Na questão financeira ou não Ou amorosa também Essas 5 pessoas Eles entrevistaram as 5 principais qualidades Que toda pessoa Né, cara Entrevistaram multimilionários Nem o que é fluente A porra toda E essas 5 pessoas Elas têm 5 qualidades comuns E quando eu vi isso Eu fiquei e pensei Cara, será que eu tenho essas 5? Será que vai estar faltando 2? Será que vai estar faltando 3? E eu tinha 5, cara E é por isso que Que eu sou tão esforçado dessa maneira O nosso cérebro Ele produz um hormônio Que chama dopamina A dopamina Ela é um dos hormônios Responsáveis por fazer a gente Levantar a bunda da cadeira Pra dar coragem na gente Pra fazer, sabe Pra dar persistência E dopamina não vem na farmácia Nosso cérebro produz isso E tem uma maneira Sem a gente enganar nosso cérebro Pra... Isso foi, cara Eu tô falando que eu Estudo de tudo na internet Chama ensaio mental Estudo hoje muita PNL Programação de neurolinguística Nunca... Coloca aí no Youtube Que nunca ouviu falar disso E assistam vídeos Vai mudar a vida de vocês Essas 5 qualidades São elas A primeira Identidade Como eu disse Se você tem um trabalho que é seu Você pode cobrar O que você quiser Você tem um quadro de um artista Olha essa dessa Cara, eu fui vendido essa semana O quadro mais caro até hoje É pago numa pintura Pra um artista vivo Acho que 300 e... 330? 330 mil... Milhões de libras Foi vendido em Londres Cara, imagina Um Júlio Luiz na vida Cara, eu vendo por... 500 mil libras Não precisa de 330 milhões, sabe É... Se você tem identidade no seu trabalho É só você que faz, cara Esse quadro do cara Não tem outro igual É por isso que é vendido a 330 milhões de libras Visão Saber pra onde tem que ir Não adianta nada você tá lá fazer e ficar produzindo um monte de coisa E não ter... Não pensar na sua cabeça Onde eu quero, sabe Onde eu quero estar daqui a um ano Daqui a dois anos Daqui a cinco anos Fazer um planejamento Você tem que cumprir uma meta, cara Sabe Eu sou relaxado pra todas as outras coisas Mas pra fotografia Cara, como eu disse Minha família me ensinou Qualquer coisa que eu viesse a fazer na vida Fazer com perfeição Não vou querer ser melhor que ninguém Mas dar o seu melhor Eu subo no palco pra dar o meu melhor, cara Pra passar uma mensagem pra mostrar pra vocês que Não interessa se eu vim da porra da roça Não interessa se eu já fui roubado Porque quem quer faz Quem não quer arruma desculpa Essa é a frase da minha vida Quem quer faz Quem não quer arruma desculpa Então, pensa Onde eu quero estar Como eu vou chegar lá, né Terceira Comunicação O que adianta eu ter identidade Saber pra onde eu quero chegar E ser um estúpido Não saber conversar com as pessoas Não saber me comunicar Sabe Sei lá Vejo um monte de palestrantes Vem aqui no palco O cara nem se conecta Vai embora Vem aqui na palestra e some Sabe Cara, não tem ninguém melhor que ninguém na fotografia Tem pessoas que estudam mais do que as outras E elas só estão lá onde estão Porque elas estudaram mais do que vocês Isso é fato Não tem segredo O segredo É a dedicação E eu duvido que vocês começarem A triplicar o tempo que vocês pensam de fotografia na vida de vocês Para triplicar Se vocês não vão evoluir E como eu disse Fotografia Se estuda Pensando, cara Eu fico lá parado na minha janela Olhando a minha sombra Cara, o que que poderia ficar pela sombra? Olha a textura lá do coqueiro O Einstein era considerado autista Galera da escola Ele era louco Porque ele ficava olhando pra janela Que tava estudando Seis horas olhando pro céu O professor chamava ele Ah, isso que ele nem olhava Ele tava lá Raciocinando Desenvolvendo a teoria da relatividade Sabe É raciocinando É imaginando o que a gente aprende em fotografia Imagina assim, ó Eu continuei a ficar quatro No mínimo uma vez por semana Fazer alguma coisa com a máquina na mão Pegar minha máquina e fotografar algo Não que eu tenha Não que eu tenha Ela mostrou cinco minutos ali Entendeu? Não que eu não sei o que Galera, se você pegar a sua câmera Uma vez por semana Dá quatro meses por mês Multipliquei isso por doze Vai dar quarenta e poucas vezes por ano É muito pouco É muito, 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 muito pouco Então, sabe? Mas uma vez por semana Se condiciona Eu sei que tem fotógrafos aqui Que fotografam uma vez por mês Você vai treinar com a Você tem que treinar com o olhar Eu já conversei com os grandes nomes da fotografia Cara, do Brasil e de fora O segredo da fotografia É você ficar imaginando Imaginando Clicando com o olhar Eu tenho exercício Eu fico na praia Veio uma mulher com cachorro Eu falo, cara, faz dez fotos essa mulher Vai, dez fotos Aí eu faço uma do ângulo Uma que tá o lente Uma de cima pra baixo Tipo, contando na minha cabeça Pô, fiz um ensaio dela Dez fotos ali Eu faço isso o dia inteiro Tô conversando com vocês Vocês viram o rosto Tô conversando, ó, a luz lá na testa ali Bateu, virou, pô Meu reloginho tá aqui, ó Luz, sombra, testura Ao mesmo tempo que eu tô falando Vamos lá Comunicação Aprendizado Aprender sempre Fotografia é infinita É o nosso aprendizado Até porque ela se trata De nos conectar com outras pessoas Quando nós convivemos com outras pessoas A gente, sabe É infinito o aprendizado E ter persistência Nunca, nunca Desistir Nunca desistir Eu vou mostrar um vídeo Que é o último vídeo Que vai acabar De uma campanha do Steve Jobs Que chama Pense Diferente Esse vídeo me representa Aumenta o som, por favor Presta atenção Isto é para os loucos Os desajustados Os rebeldes Os criadores de raza Os que são dessas Redundas Dos durados quadrados Os que têm as coisas De forma diferente Eles não gostam de regras E eles não têm nenhum respeito Deu status quo Você pode citá-los Discordá-los Glorificá-los Ou difamá-los A única coisa que você não pode fazer É ignorá-los Porque eles mudam Porque eles mudam as coisas Elas 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 Obrigado.